Tenta dar a volta pela esquerda, Simão. Não é para ti, aproveita agora para fugir. É, é à minha beira. És tu que estás a partir coisas, Paulo? Só. Não faças tantos barulhos, eles sabem que a gente está aqui. Por aqui senão tem que sair para o outro lado. Já me mataria. Está bem, está bem, Simão. Bem, bem, Simão. Também já tens arma, caraças. Tenho a backup. Já não tenho nada ainda. Estou só atacando os sajados. Mas já tenho o MP. Estamos a ter ninguém. Eu para vos. Bora. Cuidado que há mais gajos aí. Ah, pelo menos...